E aí, seus lindos! Bom, pessoal, hoje eu tô aqui no meu Avatar Place e a gente vai entrar no Marketplace. E aqui, pessoal, você vai tá clicando primeiramente na opção de Chapters. E a gente vai tá vindo nesses três pontinhos e vamos tá colocando no preço Renzi. Você vai colocar 0 e 0, depois vai vir abaixando aqui e colocar em Criações Recentes. Você vai marcar essa opção e colocar em Aplicar. Foi lançado dois novos personagens aqui, muito bonitinhos, pessoal. O primeiro deles é esse daqui, que ele chama Impostor. Olha que legal, ele é exatamente igual aquele bonequinho do Among Us. Pra tá pegando, você clica nessa opção do botão verde e depois clica em Get. Tem que aparecer o Purge ali em cima pra você ter pego. E o outro é essa daqui, que é o Double Doll. Olha que gracinha, pessoal. Ele é bem fininho e bem legal. Dá pra fazer bastante look legal com ele. Você vai colocar na opção do botão verde e tá pegando, pessoal. Pronto, tem que aparecer o Purge ali em cima. Agora, gente, eu vou tá ensinando pra vocês como ficar sem cabeça grátis aqui no Roblox. Você vai vir de novo no Marketplace, clicar ali naquela bússola e você vai tá pesquisando pelo nome Dancing Banana, do jeitinho que eu escrevi aqui. Depois disso, você vai tá clicando nesse primeiro aqui que tá escrito grátis e é esse personagem aqui de banana. Eu já peguei, mas é só você clicar no botão verde e pegar pra comprar. Depois, você vai trocar aqui do Marketplace pra parte de customização e vai clicar aqui na opção das cabeças. E aqui, você vai ter que procurar essa opção aqui, olha. Se você pegar agora, vai ser o primeiro. Ele vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Só que a gente ainda vai fazer algumas alterações. A primeira delas é vir aqui na opção de construção e você vai vir aqui embaixo. E se o seu tiver com esse R15, você tem que colocar ele com R6, tá, pessoal? Você vai mudar e vai ficar mais ou menos assim. Agora que a gente já colocou assim, a gente vai vir aqui na parte do Marketplace, vir na opção de cabeças, nessa opção aqui, e depois em cabelos. E você vai procurar um cabelo que fique legal com esse negocinho aí. O que eu recomendo é cabelos que eles sejam o máximo de fechado atrás, tá, pessoal? E mesmo assim, tem alguns cabelos que eles não ficam 100% fechados. E aí, você vai ter que estar testando, tá? Eu vou te mostrar alguns exemplos, ó. Por exemplo, esse aqui, ele não fica fechado, tá vendo? Mesmo que ele seja atrás, ele não fica fechado. E aí, você vai estar aqui procurando o que ficar melhor pra você. Existem também alguns cabelos que são grátis, que você consegue também estar colocando. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma opção de um cabelo pago que dá certo e um cabelo grátis que também dá certo. E eu vou ensinar como pegar esse cabelo grátis, tá? Ó, esse daqui já ficou um pouquinho melhor, mas ainda não tá legal, pessoal. Vou ainda procurar um outro que fique melhor. Deixa eu ver, eu tinha visto um, ele ficava bem legal. É um... Ah, esse aqui, olha, achei. Era esse daqui. Olha que legal que ele fica, tá vendo? Ele já ficou mais certinho. E parece que ele tá sem cabeça, gente. Fica muito perfeito. Acho que esse é um dos melhores que a gente já fez. Olha isso, gente. E agora, eu vou estar mostrando a opção pra vocês de um cabelo grátis, tá? Pra isso, você vai colocar aqui nesses três pontinhos. Vem aqui na opção do preço, 0 e 0. Vai vir aqui em aplicar. E aí você vai ver todos os cabelos que estão grátis aqui no Roblox, tá? Esses cabelos aqui, a maioria não funcionam, porque eles precisam estar no R15 pra estar funcionando. E como tá no R6, ele não funciona. Esse até dá uma disfarçada, mas não ficou legal, tá, pessoal? O que ficou mais legal é esse daqui, olha. Ele foi o melhor de todos. E eu vou ensinar pra vocês como é que pega esse cabelo. Olha que lindo que ficou. Ficou extremamente perfeito e 100% grátis. Esse daqui é o jogo, pessoal. E assim que você entrar nele, você vai clicar nessa opção do Free GC. E aqui você consegue ver como pegar. Pra estar pegando, primeiramente, você tem que ficar aqui durante 8 horas no jogo, ou 28 mil minutos, tá? E terminar aqui essa montanha russa. Pra estar terminando, você pode estar clicando aqui, ó, em pegar um carrinho. Você vai sentar aqui, colocar o Play e vai ficar andando, tá, pessoal? E aí você tem que chegar naquela menininha ali em cima, tá, pessoal? É meio chatinho, difícil de estar pegando? É. Mas você consegue, é só você ir andando mesmo por aqui. Ou fazer que nem essa menina aqui, olha. Que eu acho que é até mais fácil fazer do jeito que ela tá fazendo, tá? Mas aí você que sabe, que você já vai ter que ficar 8 horas aqui mesmo, né, pessoal? E então, se você é realmente lindo, mas lindo e chegou até aqui no vídeo, comente a palavra sorvete aí nos comentários, que eu vou estar dando coraçãozinho a todo mundo que comentar. E coloque a hashtag minota, se você quiser aparecer no final do próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho